6 horas e 42 minutos, estamos de volta ao vivo no 6 horas notícias e eu tô esperando a sua foto, hein? Não esquece de mandar não, com o seu nome, com o seu bairro, com o município que você tá assistindo a gente, o WhatsApp tá aí na tela 993276649 pra gente conhecer, saber quem é que tá do outro lado da telinha aí assistindo 6 horas notícias. Olha só, o governo lançou uma plataforma digital de aprendizagem à distância para alunos e também professores aqui do estado do Amazonas. Os conteúdos podem ser acessados mesmo que não haja acesso à internet. O conteúdo virtual foi apresentado para professores e alunos da rede pública de ensino. A plataforma reúne aulas de ensino à distância das disciplinas português, matemáticas, ciências da natureza e até de história. O novo espaço reúne conteúdos digitais que já começam a nortear o processo de implementação da Base Nacional Comum Curricular e do novo ensino médio. A ferramenta já está disponível no campo virtual. O mecanismo tem como objetivo fazer com que os alunos tenham acesso ao aprendizado até mesmo pelo smartphone, com conteúdos diversos, aprendidos até mesmo dentro de sala de aula. Marlon estuda no segundo ano desta escola da região oeste de Manaus. Ele aprovou a ideia. Hoje em dia os jovens usam muito o celular e podemos usar como uma ferramenta de ensino para adquirir mais conhecimento sobre as matérias escolares. Vai facilitar? Sim, vai facilitar muito para a gente. Na plataforma, os conteúdos poderão ser acessados com ou sem internet. Cursos gratuitos para professores também estão disponíveis. A gente encontrou o Estado numa situação em que havia um atraso muito significativo nesse sentido e nós estamos trabalhando para avançar o máximo possível nesse processo de virtualização. Pessoas com deficiência visual vão poder receber cartões de crédito e de movimentação de contas bancárias com as informações em braile. É isso mesmo. Eu fui conferir aí esse projeto, que é um projeto adequado a uma lei federal que tramita na Assembleia Legislativa do Amazonas. Pessoas com deficiência visual normalmente têm dificuldades ao procurarem serviços em agências bancárias. Nesta agência, na zona sul da capital, o gerente diz que frequentemente são feitos investimentos em acessibilidade para garantir independência a essas pessoas. Tornar essa pessoa que tem algum grau de deficiência mais autônomo, né? Então, quanto mais independência a gente traz para esse cliente dentro da caixa, certamente ele vai ficar muito mais confortável e muito mais feliz. Um projeto de lei que tramita aqui na Assembleia Legislativa do Amazonas assegura às pessoas com deficiência o direito a receberem cartões de crédito, débito e movimentações bancárias com informações em caracteres em braile. É uma adequação a uma lei federal. O projeto que tramita na Comissão de Constituição e Justiça da Aleã é de autoria do deputado estadual Felipe Souza. Para que ela tenha toda a liberdade de ir ao banco e sacar seu dinheiro, fazer um depósito ou fazer uma transferência com seu cartão, ela vai ter toda a identificação em braile, isso sem nenhum custo. Camila diz que aguarda, ansiosa pelo cartão, que pode facilitar e muito a vida dela e de milhares de deficientes visuais no Amazonas. A gente tem que pensar também no sistema acessível para estar dando dependência para o deficiente visual, estar usando o sistema nos caixas eletrônicos sem depender de um terceiro, poder estar utilizando sozinho. Bacana, né? E olha só, crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência sexual agora devem prestar depoimentos em uma sala específica que foi inaugurada ontem no Tribunal de Justiça aqui do Estado. É uma forma de preservar a imagem e também inibir o constrangimento durante as oitivas. O Tribunal de Justiça do Amazonas realiza cerca de 10 audiências por dia, uma média de 200 crianças por mês. O presidente do tribunal destaca a importância dessa preservação com a vítima. A criança vai continuar aqui, ela não vai ser exposta lá no local da audiência. As testemunhas serão ouvidas por videoconferência. E a vítima também, nesse caso, justamente para não expô-la. Porque é muito difícil ela ter um tratamento adequado do psicólogo. As perguntas têm que ser muito bem elaboradas e dentro da técnica da psicologia justamente para que ela não acarrete mais mal a essa criança. Durante a audiência, a criança ficará aqui na sala de acolhimento sem ter que estar próxima do agressor novamente. A psicóloga fará as perguntas direcionadas pelo juiz por meio de um ponto no ouvido. Assim, o depoimento da criança vítima ou testemunha de violência sexual será transmitido em tempo real sem constranger a vítima. A criança precisa conseguir falar sem causar tanto dano. É muito difícil porque ela vai falar de um crime contra a sua dignidade sexual. Na recepção, uma parede com citações de incentivo. Frases usadas pelas próprias vítimas antes de descreverem o crime. Todos esses detalhes são para deixar as crianças mais à vontade, para prestar em depoimento durante as audiências. No cenário onde ela chega, onde está tudo muito cinza, a vida dela, ela precisa ver um colorido novamente. Entrar daqui, entrar aqui e sair daqui com essa nova perspectiva de que é possível colorir novamente o que está muito cinza, preto e branco. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, 450 casos de abuso e violência contra crianças foram registrados na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. Olha, agora eu quero saber se você está mandando suas fotos. A gente está recebendo fotos de vários bairros de Manaus. E eu vou mostrar agora quem é que está com a gente hoje nessa terça-feira. Bota aí para mim, produção. Olha a Ayla, que linda do coroado comendo um pãozinho aí no café da manhã, né? Que bacana! O que mais? Cristiane da Compensa, nosso querido bairro da Zona Oeste de Manaus. Ficou um pouquinho escurinho, né? Não estou te vendo direito, mas valeu a foto, viu, Cris? Márcio, Maicon e o Vinícius ainda na cama, mas já ligadinhos com a gente. Um beijo para vocês, meninos. É o Alex, é isso? Caleb da Cidade de Deus me fazendo uma invejinha com esse café da manhã. Belezinha para você também, Caleb? Elson do Valparaíso, olha comigo de fundo. Que bacana, viu, Elson? Obrigada pela companhia hoje. Josiane e Zeca, eles são lá do centro da capital, ligadinhos com a gente. Olha que televisão bonita aí, hein? Gostei, obrigada. Olha, Dona Helda e o Ian lá do São Geraldo assistindo a gente. O Ian já vai chegar super bem informado na escola. Dona Helda, obrigada pela sua audiência hoje, viu? Daqui a pouco a gente mostra mais fotos dos nossos telespectadores. O WhatsApp está aí na tela, 993276649. Manda sua foto para a gente que eu quero te conhecer, viu? Agora são 6 horas e 50 minutos. Não sai daí não, que eu volto já. Música 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 Tchau, tchau.